Se você quer saber como encontrar a luz Entender por que, por que você não vai mais Ter que pensar em que a vida, o que se fará O importante é estar feliz, os filhos serão filhos e se ligarão Sei vai acontecer Quero ter motivos pra crer em o melhor Vai acontecer com você, com um mar de paz, luz e som Se você quer saber como encontrar a luz Entender por que, por que você não vai mais Ter que pensar em que a vida, o que se fará O importante é estar feliz, os filhos serão filhos e se ligarão Sei vai acontecer Vai acontecer com você, com um mar de paz, luz e som Música 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 Luz e som E som Se você quer saber Luz e som